Perder a sensibilidade, a gente quer que demore, não queria que fosse hoje, porque até um empate era interessante para a gente, em termos de pontuação, como está esses cinco agora. Mas acontece que, no primeiro tempo principalmente, a bola não quis entrar, tivemos um primeiro tempo muito bom, é só olhar os números, e os números no mente, deram um chute e fizeram o gol no contra-ataque, e nós tivemos o tempo todo pressionando, com várias bolas chutadas de longa também, bola na trave, nós tivemos o lance de passar da bola, teve uma com o Rubens, bola do lado, passou da bola. Enfim, o primeiro tempo da gente foi muito bom, não merecíamos sair perdendo de 1 a 0. Segundo tempo igualou, no primeiro tempo o Cruzeiro veio até diferente do que a gente pensava, jogou mais no contra-ataque, e nós conseguimos criar mais situação. O segundo tempo aí foi igual, e o gol, o segundo gol já foi consequência do tempo que estava passando, de tudo, ficou mano a mano lá, e terminou acontecendo o segundo gol deles. Nem tudo é como nós queremos, né, porque nós tivemos o jogo de ganhar, antes desse inclusive, nós tivemos o jogo de ganhar, jogamos bem, e também a bola não entrou, lembra que o jogo lá, o goleiro foi o melhor em campo, né, e hoje pelo primeiro tempo que nós fizemos, se vocês forem olhar depois com calma, e vai ver que foi a única bola do Cruzeiro, foi a do gol, né, e nós tivemos sim, chegamos mais, tivemos mais chance, e não conseguimos colocar a bola pra dentro. Então acho que pelo menos o empate nós merecíamos nesse jogo. A gente teve uma hora que não foi nem com o juiz, foi com o bandeira, pelo amor de Deus, e ele não é a primeira vez não que ele faz jogo nosso, certo, é a primeira vez não. Toda bola, ele, teve umas três bolas que ele inverteu, a bola lateral pra gente, ele deu contra, quer dizer, então tem hora que você também se irrita, mas eu procuro me controlar. Até o empate hoje, não era um jogo de decisão, porque nós colocávamos um ponto acima deles, então podia perder deles, a não ser que eles ganhassem pro Cruzeiro também, no último jogo. E nós temos hoje o último jogo em casa. Então hoje, né, você tem que considerar, pelo número, pela sua pergunta, você tem que considerar que hoje nós temos 19 pontos. Porque se a gente empatar com a Tom Benção, exemplo, não ganhar, empatar, e a gente não ganhar o último jogo dentro de casa, precisando de ganhar pra classificar, então nós não merecemos a classificação.